Música Cariño Tem que sair muito Me tarde O que é isso? Bem. Que bom! Olha, tem um osito. Vamos? Vamos! Ei, osito! Espera! Meu amor, que color te gusta? Que rosado. Gracias, meu amor. Nos tomamos uma foto? Sim, claro. Excelente. Agora sim, vámonos. Que pasa? Ah, não te pague. Ei, também queres um selfie? Claro. Não há problema. Obrigado. Aí tens. Toma. Quédate com o caminhão. Obrigado. Vamos. Não há problema. Vamos. Vamos. Quédate. Vamos. Olha aí. Vamos. Mônica? Mônica, por que te vestido assim? Os homens são uns idiotas Por que dices isso? Porque é assim Dime por que não se podem conformar com só uma mulher Não entendo, por que estás falando assim? Vi a minha viva com outra chica E eu como estúpida traiéndole um detalhe Guau, quanto o sinto Dime por que les gusta jogar com o sentimento das mulheres Por que les gusta lastimar a alguém que sí os ama? Por que são uns idiotas? Mas não todos somos assim A maioria sim E por culpa de todos eles é que nós já não lhe creemos nada Não estes assim Mira, tenho uma ideia Vamos a dar uma leção a teu novio Que dices? Gracias Eres um bom amigo Para isso estamos os amigos Olá, Zulman Te conheço? Eu sou Eloy De hecho, levamos o curso de metodologia juntos Que bom E te he estado observando em toda a classe E mira, te traje isto Eres muito linda E me encantaria ter uma cita contigo Gracias, mas tenho um novio Mas ele te engaña Perdão? Ele vive com a minha melhor amiga Não Silvio não seria capaz de ser mesmo Por que crees que nunca te llevo a su departamento? Mi amor Que te parece se vamos a tu departamento? A mi departamento? Mi amor No se va a poder E isso por que? Porque... Lo están remodelando Te aviso cuando lo terminen, si? Está bem Não esteja assim Já te aviso Certo Ele sempre Encontrava excusas para não ir Porque ele vive com minha melhor amiga E tu eres muito bonita E não te mereces um mujeriego como ele Não digas nada, ok? Cuidado lindo Amor Quem era? Ah... É um companheiro novo Me perguntou se havíamos avançado muito Se nota que é novo Si amor Que te parece se vamos a tu departamento? Es que... Quero descansar um pouco Porque... Me duele la... Amor No se va a poder porque... Deje las llaves donde... Donde mi mamá Então vamos Vamos por tu mamá Ah... Si... Justo acabo de llamarle Y me dijo que no está Salió de compras Y no hay nadie en su casa Mmm... Más bien... Vamos... A la cafetería Te invito a un helado Si... Claro Y... Que tal? Como te fue en tus clases? Bien, hoy día tuve examen Con que te gusta jugar? Vamos a ver que dice tu novia después de esto Hola, mi amor Hola Mira... Traje esto para la novia más hermosa del mundo Wow, gracias En serio? Piensas que soy la más hermosa de todo el mundo? Sí... Obvio que sí Eres incomparable Amor, una consulta ¿Tú serías capaz de engañarme? No, mi amor Claro que no ¿Por qué dices eso? Yo no pedí nada de eso Yo sí, cariño Y... Ya está cancelado Gracias Hola, Eloy Hola Te estuve buscando en clases ¿Por qué no viniste hoy? ¿Qué pasó? Me ganó la hora Oye... ¿Sabes? Estuve pensando en lo que me dijiste ayer Y... La verdad tienes mucha razón Obvio que tengo la razón Es más, mira Tengo una foto de... Los dos Mira No sé cómo pude ser tan tonta Y... Me caen en sus mentiras Nunca me imaginé que Silvia me haría algo así Lamentablemente sí Por culpa de esos infieles A todos nos generaliza Y piensa que todos los hombres somos iguales Qué bueno que tú seas diferente Gracias Oye, y... ¿Sigue pendiente lo de la cita? Claro Claro que sí ¿En serio quieres tener una cita conmigo? Sí No tienes nada de malo Así nos conocemos mejor Claro Para mí será un placer pasar el tiempo contigo ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿No piensas presentarme a tu compañero? Claro Silvio, te presento a Eloy Mi novio ¿Sí? ¿Cómo que tu novio? Sí ¿Tiene algo de malo? Claro Claro Yo soy tu novio Lo eras Pero me di cuenta que no vales la pena Zulma No, no me puedes hacer eso Llevamos bastante tiempo ¿Por qué no? Si tú, también tienes tu novia ¿Hasta cuándo pensabas ocultarlo? ¿Crees que una mentira dura toda la vida? Mira No sé de qué estés hablando ¿De dónde sacaste semejante estupidez? Imbécil Ayer estuve en tu depa Y me hice pasar por la repartidora Yo misma te entregué la pizza ¿Aún así piensas negarlo? Mira Te puedo explicar Todo tienen porqué Eres un cobarde Por jugar con dos mujeres Tienes cinco minutos para largarte Antes que le llame a tu novia y le cuente todo No, no Zulma, no me puedes hacer eso, por favor Por favor No, no me hagas esto Puedo hacer cualquier cosa, por favor Andar que no lo hagas Por favor ¿Cualquier cosa? Sí Perfecto Repite conmigo Soy un cobarde Repite Soy un cobarde Parece que también quieres perder a tu novia Soy un cobarde No estoy seguro de que soy varón Por eso necesito estar con varias mujeres para reafirmar que soy hombre Por eso necesito estar con varias mujeres para reafirmar que soy hombre Corre Ahora sí Tu tiempo se ha triplicado Tienes quince minutos Corre Vete Corre ¿Por qué hiciste? Para que no Juegue con los sentimientos de una persona En parte se lo merece Oye, me pasas el video No le grabé Solo lo asusté nada más Cualquiera pensaría que lo grabaste No, no le grabé Cariño, cariño Mi amor Mi amor ¿Qué pasa? ¿Qué son esos gritos? Me están extorsionando ¿Recibiste alguna llamada? No, no he recibido nada Menos mal Cariño Quiero que sepas que Yo te amo mucho Eres una mujer maravillosa Te amo Lo sé Y justamente por eso es que nos iremos de viaje ¿Qué te parece? ¿En serio? Wow, mi amor Justo nos hacía falta un viaje Para tener tiempo juntos Lo sé, es por eso que las maletas ya están afuera Yo me encargué de todo Vamos Wow, mi amor Eres increíble Gracias 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 Vamos, vamos Sí, vamos Pero... Esto solo es mi maleta ¿Dónde está tu maleta? Ahora lo bajo Primero quiero que veas a dónde nos iremos de viaje Ah... Está bien ¿Qué? Aquí no hay nada ¿Dónde está mi ropa? Ábrero Sé que te van a encantar los boletos No hay nada 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 Meu amor, por favor, perdóname. Pois, sem querer, isto foi um erro, por favor, perdóname. Ser infiel não é um erro, Silvio. É uma decisão. E tu decidiste traicionarme. Não, não quis ser, por favor, meu amor, perdóname. Eu te amo. Dame uma oportunidade, por favor. Não te engaques, Silvio. Ninguém traiciona a pessoa que ama. Me equivoquei contigo. Desperdiciou anos de minha vida estando com um pouco homem que não vale a pena. Espero não voltar a ver-te nunca mais. E uma coisa mais. As pessoas como você, nunca, mas nunca acabam bem. Não me volvas a buscar. Mônica, não, por favor, por favor. Mônica, Mônica, não. Mônica. 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 Mônica, por favor. Mônica, por favor. Mônica, não. Mônica. Mônica, não vem de uma falta de amor. A vida do amor. Mônica, não vem de uma falta de respeito. Mônica, não vem de uma falta de respeito. Mônica, não vem de uma falta de respeito. Mônica, é como tirar um diamante e tomar uma peda em seu lugar. Mônica, espiritual e cuidar sua vida. Legenda Adriana Zanotto